Olha, nessa tarde estamos no município de Tabuleiro do Norte com a Secretaria de Educação, Nélia Olímpico, que junto com o prefeito Doutor Rios hoje dá avanço para a área de educação aqui no pátio da prefeitura. Temos aqui um prédio construído que está alocado junto à secretaria. Ela vai falar um pouco sobre essa ordem de serviço para conclusão, ampliação, o que é que vai acontecer hoje aqui. A partir desse momento, Nélia, o Elton Freitas, Diário Vale do Ceará. Boa tarde, amiga. Boa tarde, o Elton. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas as pessoas vão estar visualizando esse vídeo. A todos que nos acompanham pelo Diário Vale do Ceará. Então, Elton, hoje aqui nós estamos para a assinatura da ordem de serviço, certo? Desse prédio que fica aqui no fundo do pátio. Esse prédio foi feito uma permuta, a época com o prédio da Câmara. Então, esse prédio agora pertence à Secretaria da Educação. E aí, assim, é um sonho, já vinha nessa luta para a gente tentar concluir, terminar, porque é uma obra que a gente considera muito importante. Seria uma obra, tanto a questão de um auditório, porque concluindo essa obra a gente teria um auditório, como também nós teríamos, como está toda a Secretaria da Educação, a gente iria estar levando, digamos assim, fazendo a mudança para esse prédio. Até porque hoje nós temos espaços alugados, como, por exemplo, o núcleo, para o almoço xarifado. Então, a nossa ideia seria que todas as salas, todas as repartições da Secretaria da Educação, ela iria agora para esse prédio. Por que não terminou ainda? Justamente por conta dessa questão das dificuldades, né? Veio uma pandemia e aí, pós-pandemia, nós estamos agora enfrentando essa dificuldade da questão de recursos e o prefeito agora, com a questão da luta, na busca, conseguiu uma emenda para que a gente pudesse retomar. Essa emenda vai entrar como aporte, a Secretaria também vai ter recursos para aportar e vai dar para concluir dessa vez, né, Elia? Pronto. Por enquanto, nós vamos estar, porque nós não temos no momento, por conta dessas quedas, principalmente, né, do FPM, que está afetando não só o FPM, afeta o FPM, afeta o Fundeb, que são as verbas também, né, da educação. Então, no momento, a gente vai estar dando início com essa emenda e, em seguida, né, as coisas, né, os recursos melhorando, a gente tem intenção, sim, de dar continuidade e concluir, né? Mas, assim, a princípio, a gente vai tentar priorizar a parte do auditório, né, Welico? Porque, assim, se a gente conseguir realmente terminar, concluir a parte do auditório, seria muito importante para o município, até porque o município, hoje, ele não dispõe de um auditório, né? Então, ia trazer também, de certa forma, além da gente ter um espaço para estar, de certa forma, fazendo as reuniões, né, os eventos da educação, como também a gente tem as parcerias com as outras secretarias, e, ao mesmo tempo, a gente não iria estar pagando, né, todo o tempo tendo que locar espaço para estar realizando os eventos. Então, assim, e que o município precisa, né, necessita de um espaço, de um auditório. A previsão para começar, após essa hora de serviço e o tempo que vai durar para concluir essa parte do auditório. Além do auditório, vai ter mais alguma coisa anexa, somente seu auditório, alguma outra sala, como é que vai ser? Tem o início, a gente quer começar aqui, o início, pelo auditório, mas nós temos várias salas, né, até porque o prédio aqui, ele tinha sido feito com várias salas, à época, né, se pensava que ia ser um espaço para a câmara, mas nós fizemos uma alteração no projeto para adequar, para atender justamente a demanda da secretaria. Mas, a princípio, o início, a gente vai começar pelo auditório, por considerar que hoje é importante, a gente necessita e precisa de um auditório para o município, principalmente, né, a secretaria. Todas as secretarias precisam de uma reeducação, que a gente tem muitos eventos, tem reuniões, temos formações, temos semanas pedagógicas, então, assim, seria, assim, de uma, digamos assim, de uma utilidade muito grande para o município e para a secretaria. E a gente vai lutar para que a gente consiga realmente começar, né, o primeiro passo. É, o primeiro passo. Quem sabe não entra mais recursos no município, as coisas melhoram e concluem realmente totalmente. É, com certeza, se Deus quiser. Então, assim, a nossa ideia é retomar e realmente dar continuidade e concluir, porque seria muito importante essa obra para o nosso município. Deixando suas considerações e parabenizando mais uma ação da Secretaria de Educação no município de Itabuleiro. É, gostaria só de, mais uma vez, né, assim, estar agradecendo, né, a gestão pelo empenho, né, pela prioridade, por pensar, né, na melhoria da educação, certo? É, o vice-presidente, o vice-prefeito, né, Lucieldo, desculpe, o vice-prefeito Lucieldo, que também tem lutado, né, para que a gente possa concluir essa obra. E nós vamos, acreditamos que sim, nós vamos, vai dar certo, a gente vai conseguir. E tem que dar o primeiro passo, né, Huerto? Nós vamos ter que dar o primeiro passo para que a gente, à medida que as coisas forem melhorando, a gente vá avançando e conclua. E vamos deixar aqui, né, a gestão vai deixar uma obra, né, importante para o nosso município. Obrigado.